Boa tarde! Hoje é sexta-feira, gente. Eu não vou mexer com janta, entendeu? Aí eu vou fazer aqui uma tortinha de liquidificador, entendeu, gente? Já tá aqui, ó, eu faço aqui o frango, gente. Quando eu cozinho, esse frango foi assado. Eu já desfiei aqui, eu já falei com vocês, eu cozinho, eu cozinho com tudo junto. Mas esse aqui foi assado, eu só desfiei. Vou colocar essa aqui, vocês compram dessa, gente, ó. Aí vem toda misturada, quer dizer, é muito melhor. Tá? A latinha, quando for lugar no lixo, gente, faz isso aqui, ó. O pessoal não machucar, né? Aqui, ó. Já enxaguei, tá, gente? Põe misturada, gente. Compra misturada já, que é melhor. Aí precisa ver, tá? Põe pra dentro, ó, pra pessoa não machucar, né? Aqui mistura, gente, olha como é que eu faço. Vou bater pra vocês verem aqui, ó. Mistura, bem misturadinho, ó. Não tem pra brincar pedaço, não. Eu não gosto de desfiadinho também, não. Gosto de sentir. Só, gente, como hoje é sexta-feira, eu vou comer um pedaço. Porque eu falei que eu não tô fazendo dieta. Tô me reeducando. Tá, gente? O ovinho aí, gente, com bolo de batata doce. Tá bom? Eu não vou colocar sal, porque o frango até em sal. E eu falei que eu não gosto de sal. Então, gente, vou aqui pra... 250... 350 ml de leite, gente. 350 ml de leite. Daqui a pouco eu falo grama de novo, gente. Ai, meu Deus. Daqui a pouco eu falo grama. Gente, aí... Deixa eu falar pra vocês uma coisa. Sabe o que vocês... É, nunca veio. Nunca veio. Aí, gente... Deixa eu mostrar direito aqui, ó. 350 ml de leite. Tá bom? Mas aí, se for muita gente... Ou se não der, vocês põem mais. Porque eu não pido as coisas. Eu comprei esse copo aqui pra levar. Eu não preciso de medir. Mas eu não sou de medir as coisas, não, gente. Tá? Aqui eu pus duas ticas de parede de trigo. Tá, gente? Já pus medidinha aqui. Mas eu não gosto de medir. Pus duas ticas de parede de trigo. Dessa aqui com fermento. Pra mim não usar fermento. Não é pra mim não usar fermento. Porque eu não tenho fermento. Vou falar a verdade. Eu não tenho fermento. Aí... Aí... Você não vai ir, né, gente? Aí, nada. Aí, aí, nada. Aí vai um ovo. Aí vai um ovo. Um ovo. Só um ovo. Você põe mais um ovo, não? Tá? Só um ovo. Não precisa põe mais de um. Besteira. Bobagem. Aí... Eu não tenho aqui, gente. Ó. Eu não gosto de não estar com farinha, não. Mas eu não tenho aqui, tá? A gente não viu só do que gosta. Eu já falei isso, né, gente? Aí... De novo aí, né, gente? Depois eu vou pôr um temperinho aqui. Vou bater primeiro. Depois eu vou pôr um temperinho aqui. Gente, eu bati, tá? Bati aqui. Vou pegar o temperinho aqui. Gente, quando eu estiver no mercado fazendo compra de tempero, eu vou... É... Eu vou gravar pra vocês. O tempero acabou. Um pouquinho, ó. Vou colocar aqui dentro. Acabou. Pôr todo. Tá? Eu vou gravar pra vocês. Gente, eu tô fazendo, tá? Tem a casa... Tem lá a lojinha da minha amiga. E eu é... Orélie. Tem a lojinha da minha amiga lá, gente. Que eu é... Compro lá. E meus temperos acabaram todos. Vou mostrar pra vocês uma hora, meus amigos. Tu vaza. Vocês vão ver o cheiro. Quando eu for lá. Entendeu, gente? Aí tem a lojinha da minha amiga, né, gente? Que eu compro só nela. Eu costumei comprar só nela. Se experimenta, degusta o pão com pimenta. Gente, mais arte. Mais arte. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, gente, tá? Vou dar mais uma batidinha aqui pra vocês verem. Pra vocês verem não, né? Vocês vão brigar por ter barulho, né, gente? Não é pra vocês verem. Lá aí aqui, gente. Sabe o que eu vou fazer agora, gente? Misturar o negócio aqui, gente. Vou fazer isso aqui. Ó. Põe um pouquinho. Tá, gente? Gente, ela é deslificada. Eu falei, deixa o pedaço, gente, tá? Deixa o pedaço. Porque, gente, é bom, gente. Tá bom, gente? Eu não pus queijo. Eu não tenho queijo. Vocês vão fazer, gente? Pô, vocês, você sabe, né? Vocês vão pôr o que vocês tiverem na geladeira. O que vocês tiverem, gente. Entendeu? Tem esse negócio. Não, mas eu não vou fazer quando tem isso. O que vocês tiverem aí, gente. Hoje é sexta. Hum. Né? Eu faço a marmita a semana toda aí, gente. Tudo. Entendeu? Isso aqui é um negocinho que vem. Sempre vem um negocinho pretinho. Aí, gente. Eles comem isso aí, já. Isso aqui. Tem ninguém que me caga. Eu não tô trabalhando, gente. Graças a Deus. Todo mundo trabalhando. Só eu aqui, gente. Gravo mais pra vocês aqui. E vou continuar gravando, gente. Se Deus quiser e Ele quer. Tá? E vocês me ajudando, né, gente? Me ajudando aí. Pedindo inscrito pra mim, né, gente? Inscreve no canal aí, gente. Deixa o like. Fala, gente. Demorou mandar pedir? Fala, gente. Pra falar. Tava demorando ela pedir. Ai, ai. Olha, gente. Depois eu vou mostrar pra vocês como ficou essa panca aqui. Tá vendo? Faz fininha. Não põe muita. Faz no de trigo, não, gente. Né? Depois lava tudo, limpa tudo. Pronto. Aqui, gente. Você vê. Vou passar. Eu vou passar. Deve ser uns 40 minutos. 50. 40 minutos e 50. Depois eu volto, gente. Eu volto com ela pronta. E vou vir com o bolo de batata doce. Tá bom, gente? Eu vou fazer o bolo de batata doce. Tem que comer batata doce. Então, eu vou mostrar pra vocês que não vai fermento. Tá? Não vai fermento, não. Tchau, gente. Ficou, gente. Obrigada. Beijo. Tchau. Gente. Boa noite. A torta ficou pronta, gente. Será que você vê? Meu marido vai provar agora. Que eu não vou comer uma mais hora dessa, gente. Não vou mesmo. Dá uma boa noite aí, Roberto. Tá, pessoal. Vamos encher a pança? Ele come, gente. Os meninos comem. Eu não, gente. Não é que eu não janto, gente. Entendeu? Aí, vai provar aqui. Vê como é que tá. Vai pôr no prato. Não, viu, gente? O prato tá aqui pra pôr, viu? O prato tá aqui pra colocar. Aí, gente. Ó, como é que ela tá. É de frango. Tá? Faz aí, gente. Sua família. Eu não como. É porque, gente. A pança tá grande. Dizem que é encher a pança, então. Tá, gente? A noite não dá, não, gente. Pra comer, não. Tá, gente? Essa tortinha de frango é muito boa, gente. Com chazinho. A gente toma chá, né, Roberto? Isso aí. Vamos. Olha o tanto, gente. Eu falei pra vocês que aqui eles comem bem, né? Eu falei pra vocês aí. Eles comem bem mesmo. Então, aí vocês se inscrevem no canal, deixa o like de vocês aí. Olha o tamanho do prato. Aí, gente. Tá? Olha o rombo que deu aí. Tá vendo, né? Meu filho chegar e comer também, gente. É assim? Tá bom? Então, gente. Eu fiz aqui o bolo aqui, gente. Eu nem vou. Eu não vou nem coisar. É que eles não vão comer hoje. Eu comi ele amanhã. Tá pronto aqui. O bolo também tá pronto. Eu vou fazer junto aqui a resenha, gente, né? Então, eles não vão comer tudo isso. Tá a torta aqui. Tá o bolo. Faz aí, gente. Tá bem? Tá tudo beleza, gente. Tudo gostoso. É só partir. Ó. Só vocês partirem aí. Comer. Comer o filho, cheguei e come, gente. Eu não. Não vou comer, não, gente. Tá bom, gente? A torta aí, ó. Tá? De sal, de doce. Essa é de batata doce, tá? De sal, de frango aí. Fica com Deus, gente. Escreve no canal, deixa seu like. Tá? Não é igual eu falei, gente. Não é porque um não come, com o outro não vai comer, não. Não adianta. Tem que fazer mesmo. Tá com vontade de comer. Minha mãe falava assim, gente. Se tá com vontade, come. Porque ninguém sabe o dia da manhã. E é verdade, gente. Isso é verdade mesmo, gente. Tá? Faz aí, gente. Compre uma batata doce aí. Faz. Fica com Deus. Escreve o canal aí. Deixe seu like. Graças a Deus. Os inscritos estão subindo bastante. Dá tchauzinho aí, Roberto. Falou, pessoal. Tchau, gente. Fica com Deus. Beijo.